Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rogéria e vocês estão no canal mostrando como se faz. Para essa ideia eu vou usar esta embalagem que ela é de molho de soja. Vou retirar a tampa que eu não vou usar e limpei muito bem essa embalagem. E vou recortar essa embalagem no meio. E vou pintar essas duas embalagens primeiro com primer. E vou dando batidinhas com uma esponja em toda a embalagem, mas apenas pela parte de fora. E depois de seco as embalagens ficam assim. O próximo passo é pintar. E eu vou usar tinta acrílica fosca da Acrilex na cor grafite. E fui fazendo a mesma coisa. Fui dando batidinhas e pintei toda a parte de fora das duas embalagens. E elas ficaram assim. E vão ser duas mini floreiras. E para fazer o suporte eu vou usar palitos. Para isso peguei dois palitos e vou colar assim como eu mostro. Colei mais dois palitos no mesmo formato. Isso é muito importante eles ficarem com a mesma abertura. E é claro que teve que aparecer o pingo para estragar aqui com esse seu rabinho. O próximo passo vai ser colar dois palitos desse jeito que eu mostro. O maior na parte de baixo e o menor na parte de cima. E vou fazer a mesma coisa no outro palito. Para isso eu coloquei os dois do mesmo lado. Porque eles precisam ficar também na mesma posição. Peguei três palitos e cortei do tamanho assim como eu mostro. Ele tem que ficar mais ou menos um dedo de cada lado sobrando. E vou colar esses três palitos um no outro. E colei mais três palitos. E esses três palitos colados eu vou colar bem nesta parte aqui. Primeiro colei o de cima e depois colei o de baixo. Aqui é muito importante você segurar um pouquinho para a cola secar. Para ele não ficar torto. E aí é só você colar a outra parte e você vai ficar com uma estante. E não tem importância se ele ficar um pouquinho mais para frente ou para trás. O que não pode acontecer é ele ficar desnivelado. Um lado mais alto do que o outro. E essa estante ficou assim. Olha que gracinha que ficou. E eu vou pintar com essa tinta Metal Colors da Acrilex. Na cor verde oliva. Enquanto a estante seca eu vou fazendo a floreira. E vou primeiro colocar um pouquinho de musgo. E para decorar a minha floreira eu vou decorar com suculentas. Peguei esse ramo maior de suculentas. Mas vou usar só uma suculenta. E vou colar elas aqui também na floreira. E fiz a mesma coisa para a outra. E olha que gracinha que ficou. Ficou muito fofinha. Não ficou? E agora é só colocar aqui formando um mini jardim. Olha que gracinha que ficou. E é claro que você pode usar com outra embalagem. Uma embalagem qualquer que você tiver aí na sua casa. Você pode fazer com uma embalagem maior. Eu pensei também em fazer com uma embalagem de garrafa pet. Por exemplo, garrafa de água. Acho que ficaria bem legal também. Para essa ideia eu vou usar esse frasco pequeno. O meu é de colírio. Vou tirar a tampa e vou guardar. E também vou tirar esse biquinho que fica aqui na parte de cima. E vou aproveitar e vou limpar e desinfetar muito bem o frasco. Usando um estilete eu vou cortar esta parte de cima. E se você for criança, muito cuidado. Peça sempre ajuda de um adulto. E vou usar esta parte de baixo. Recortei uma tira na cartolina. Medindo 12 cm por 2 cm. E vou pegar esse palito e vou enrolar essa tirinha de cartolina. O palito é só para ajudar a fazer o rolinho de papel. No final de enrolar o papel, eu vou passar cola quente para ele não desenrolar. E esse rolinho eu vou colar aqui na embalagem. Eu vou fazer um regador. Mas antes de colar esse rolinho, você deve cortar nesse sentido. Para quando colar, ele vai ficar bem adaptado. Para fazer a alça do regador, eu recortei um pedaço de cartolina, medindo 10 cm por 0,5 cm. E vou dobrar no meio, colar, apenas para reforçar. E vou enrolar um pouquinho do papel em uma das pontas. E essa parte enroladinha, eu vou colar na parte de baixo da embalagem. Ficando desse jeito como eu estou mostrando. Essa ponta de cima, eu vou colar virada, assim como eu mostro. Formando assim a alça do regador. Mas está faltando aqui a parte da ponta do regador. E para fazer essa parte, eu vou usar um botão. Agora sim, o regador está montado. Olha que gracinha que ele ficou. O próximo passo é pintar ou decorar. Você também pode deixar desse jeito. Eu decidi pintar. Por isso, eu vou passar uma camada de primer primeiro. Para depois pintar. E o primer, eu passei tanto na embalagem, como no papel. E também passei no botão. E para pintar, eu vou usar essa tinta da Acrylex, Metal Colors, na cor prata. E olha que gracinha que ficou. Ficou um prateado assim, bem delicadinho, bem leve. E para dar aqui uma corzinha, eu vou usar essas canetas Color Maker, para fazer uns corações. Eu estava com vontade de escrever. Mas como a embalagem é muito pequenininha e eu não sou muito boa na escrita, eu decidi desenhar só alguns corações. Mas você pode arriscar aí e escrever alguma coisa aqui na embalagem. E olha que gracinha que ficou o regador. Eu acho que já ficou suficientemente lindo só com os corações, não ficou? E esse regador eu vou pendurar. Mas eu quero pendurar com um arame. Aí o que eu vou fazer? Eu vou desmontar essa caneta, que ela já não serve mais. E vou usar essa mola. E para dar o ar de arame mesmo, eu estiquei mais a mola. E ficou mais esticada, que eu acho que vai ficar mais bonito. E aí é só enroscar uma ponta do arame na outra. Que já vou ter como pendurar o meu regador. Agora vou deixar o regador de lado e vou fazer um vazinho. E para fazer o vazinho, eu vou usar outra embalagem de colírio. E fiz a mesma coisa. Tirei a pontinha, limpei bem e desenfetei. E nessa aqui eu vou cortar aqui bem no meio da embalagem. Primeiro fiz um corte com estilete. E depois cortei com a tesoura. E vou ficar assim só com essa parte da embalagem. E vou pintar. Antes de pintar, eu vou passar uma camada de primer. E com o primer seco, eu vou pintar com essa tinta acrílica fosca da Acrylex. Na cor marrom escuro. E para colocar dentro do vazinho, eu peguei essas flores pequenininhas. Colei uma na outra. E até preenchi um pouco com EVA. E vou colocar aqui dentro do vazinho. E também vou deixar o vazinho de lado. E vou fazer agora um suporte para colocar o vazinho e o regador. E vou fazer com esses palitos. Peguei seis palitos. E vou posicionar desse jeito como eu mostro aí para vocês. E vou deixar cada palito com uma distância de mais ou menos meio centímetro. E aqui vou usar a cola instantânea da Acrylex. Vou fazer um pinguinho em cada palito. E vou colar aqui outro palito por cima. E também vou colar outro palito aqui na parte de cima. E vou fazer outra igualzinho. Por isso vou até posicionar os palitos para ficar na mesma direção dessa que eu já colei. E aqui eu vou pintar com essa tinta da cor verde oliva Metal Colors da Acrylex. E olha que lindo que ficou essa cor. Eu gostei bastante. O próximo passo vai ser unir essas duas partes. E eu vou unir desse jeito. E vou passar a cola nessa parte de cima por dentro. E unir um no outro. Peguei um palito e cortei em três partes. Mais ou menos de quatro centímetros. E vou colar um no outro. E aqui para reforçar eu vou aplicar um pouco mais de cola quente. E também vou pintar com o mesmo verde oliva. E ele vai ficar assim. Essa parte eu vou colar aqui. E vai ser onde eu vou colocar o vasinho. E para reforçar e não ter o perigo de descolar. Eu cortei mais dois pedacinhos de palito. Pintei e vou colar aqui por baixo. E vai ficar assim. E aqui vai ficar como se fosse o meu jardim. Nesta parte aqui eu vou colocar o meu vasinho de flores. E o regador eu vou pendurar bem aqui nesta parte. Você pode pendurar o regador assim virado para fora. Ou você pode pendurar o regador virado para as plantinhas. Olha que gracinha que também fica. Você pode usar como uma decoração. Pode usar aí na sua casa. Pode dar de presente. Pode fazer como uma lembrancinha. Como decoração de uma festa. Aí vai depender daquilo que você quer fazer. E é claro que eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse meu mini jardim com regador. E essas são as ideias de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que já tenham me deixado aquele like que eu amo. E se você é novo por aqui. Se inscreve aí nesse botãozinho vermelho. E não esqueça de clicar no sininho. E também é muito importante clicar em todas as notificações. Que assim você vai ficar sabendo de tudo que eu coloco aqui no canal. Um beijinho muito grande para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!